Olha só, pra quem acha que já viu de tudo, olha só essa história. Um lobo-guará foi capturado por agentes do IEF, o Instituto Estadual de Florestas e Militares do Corpo de Bombeiros na região da Ibituruna, em Governador Valadares. O bicho estava ferido e precisou ser encaminhado a uma clínica veterinária da cidade. Encontrado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, o bicho foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no passo de uma fazenda na região do Pico da Ibituruna. A guarnição de bombeiros se deslocou para o Pico da Ibituruna, em apoio a uma equipe do IEF, para a captura de um animal silvestre. Trata-se de um lobo-guará, um lobo-guará macho, de porte médio, estava com um ferimento na orelha. Com técnica de contenção e captura de animais, a gente efetuou a captura desse animal, que será encaminhado para uma clínica da cidade para tratamento e, posteriormente, solto de volta ao habitat natural. Segundo os especialistas, o lobo-guará pode ter chegado à região leste por estar perdido. Depois de capturado, o animal foi trazido para esta clínica veterinária na região central de Governador Valadares. Ele passou por cirurgia, recebeu vermífugo e um curativo na orelha esquerda. O lobo-guará vive em regiões abertas, como campos e matas de capoeira. É um animal típico do cerrado, mas convive em bioma de transição para Caatinga e a Mata Atlântica.